Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou o informe conjuntural relativo ao terceiro trimestre de 2024. O destaque vai para a revisão da estimativa de alta do Produto Interno Bruto, o PIB, que passou de 2,4% para 3,4%. O boletim da CNI também traz outras projeções para taxa de desemprego, inflação, taxa de juros, exportações e importações. Para saber um pouco mais sobre esses números e tentar antecipar as perspectivas para 2025, nós conversamos com o Superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria, o Mário Sérgio Teles. A entrevista foi gravada e você acompanha a partir de agora. Mário Sérgio Teles, da Confederação Nacional da Indústria, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do painel eletrônico. E eu já queria começar perguntando que fatores do desempenho da economia levaram a Confederação Nacional da Indústria a rever as projeções, as previsões agora de crescimento para este ano. Que fatores foram esses e como ficaram as previsões depois dessa revisão? Cláudio, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar. O principal motivo dessa revisão é um crescimento da demanda interna, o consumo dos brasileiros e também investimentos que estão, que se mostraram mais fortes nos primeiros seis meses do ano do que o esperado pela CNI. Nós estávamos, já desde o começo do ano, com uma previsão de crescimento da economia brasileira para este ano de 2,4%. Que naquela época, ali em fevereiro, nós divulgamos essa projeção, nós estávamos bem acima das demais projeções, mas mesmo assim o comportamento da economia nos surpreendeu positivamente. Consumo crescendo mais do que nós esperávamos, investimentos. Então, nós agora, com base nessa surpresa positiva, fizemos essa atualização da projeção de crescimento, que subiu de 2,4%. Repito, a gente está com essa projeção desde o início do ano, e agora atualizamos para 3,4%. Então, é reflexo desse comportamento que eu mencionei, de um crescimento da demanda interna, consumo e investimento muito forte, e isso tem se refletido em melhores resultados no setor de serviços, que inclui o comércio, inclusive, e outros serviços, e também na indústria. Então, esses dois setores estão tendo uma reação muito boa a esse aumento do consumo, e, portanto, apresentando vendas acima do que nós esperávamos, e daí esse conjunto de fatores é que levou a essa revisão da expectativa de crescimento da CNI para o PIB, para a economia brasileira de 2024. Mário, você falou em consumo e investimentos. Em relação especificamente a investimentos, o que vocês apuraram? Os investimentos têm crescido de uma forma muito positiva, e ele acontece, esse crescimento, nos dois componentes dos investimentos. Construção, um dos elementos dos investimentos, que a gente tecnicamente chama de formação bruta de capital fixo, mas são investimentos. São a construção, seja de obras de infraestrutura, seja de apartamentos, residências, casas. Então, esse lado dos investimentos tem crescido significativamente, o setor da construção, e o outro componente dos investimentos, que são máquinas e equipamentos, as empresas aumentando o número de máquinas, ou comprando máquinas mais novas, mais modernas, esses dois componentes têm crescido nesse ano, de forma bem satisfatória, Então, isso é que faz com que nós tenhamos esse bom desempenho dos investimentos na economia brasileira. Com base nesse cenário, nós estamos prevendo, para o fim do ano, um aumento dos investimentos de 5% em relação a 2023, que é um nível importante, porque, se nós lembrarmos que, para a economia como um todo, a gente está prevendo um crescimento de 3,4, então, os investimentos crescem mais do que o PIB, isso faz com que a participação dos investimentos no PIB cresça, porque, se o investimento cresce mais do que a economia, ele aumenta a sua participação na economia como um todo, e isso é um indicador muito positivo da capacidade do país manter esse crescimento ao longo do tempo. Nós temos uma taxa de investimento, que é exatamente isso, a relação entre investimento e economia, muito baixa, em torno, a gente espera que chegue em torno de 17% apenas, investimentos em relação ao PIB, e a gente precisa aumentar esse número. Então, esse indicador de 2024 não é suficiente, obviamente, a gente precisa manter esse ritmo de crescimento dos investimentos, mas já é um começo dessa trajetória. Mário, em relação ao desempenho da indústria, você, enfim, da economia, você destacou indústria e serviços. Dentro da indústria, alguns setores se destacam ou o crescimento é mais uniforme? Olha, Cláudio, a indústria, ali no PIB, nós temos quatro segmentos que compõem a indústria como um todo. Então, nós temos a indústria da construção, que eu acabei de mencionar, que é um componente muito importante dos investimentos. Nós temos a indústria extrativa, que é, por exemplo, a extração de minério de ferro, de petróleo. Nós temos o chamado serviços industriais de utilidade pública, que é onde entra água, esgoto, energia elétrica, principalmente, esses itens. E nós temos aquela indústria, digamos assim, que vem mais na cabeça das pessoas, que a gente chama da indústria da transformação. É a indústria que faz essa roupa que a gente usa, esse fone de ouvido, é que, como o próprio nome diz, pega insumos e transforma em outros produtos. Então, esses são os quatro componentes. O grande destaque desse crescimento da indústria, que nós estamos projetando para 3,2% esse ano, é a indústria de transformação e a indústria da construção. Por quê? Porque esses dois segmentos tiveram um 2023 muito ruim. A construção caiu em 2023, depois de crescimento muito forte em 2021 e 2022. E a indústria de transformação teve queda tanto em 2022 quanto em 2023. Então, como esses dois segmentos vão crescer esse ano, a construção, a gente espera que cresça 3,7%. E a indústria de transformação, um crescimento de 2,8%. Então, esses dois segmentos, eu diria que são o destaque, porque eles vêm de anos ruins. Então, agora eles estão tendo uma recuperação. Ao passo que os outros dois, os serviços industriais e a extração mineral, já vinham em crescimento. Então, a grande novidade é principalmente o desempenho positivo da indústria de transformação e da construção. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o Mário Sérgio Telles. Ele é gerente executivo de economia da Confederação Nacional da Indústria e está nos falando sobre a revisão que foi feita pela CNI nos índices de crescimento do país para 2024. Mário Sérgio, eu gostaria agora que você falasse sobre mercado de trabalho. Que índice vocês têm? Que apuração vocês têm sobre o comportamento do mercado de trabalho com base nesses dados do primeiro semestre? O mercado de trabalho é um dos fatores que sustenta esse bom desempenho do consumo na economia brasileira esse ano. Eu disse que um dos fatores que levaram a CNI a aumentar a projeção de crescimento foi o bom desempenho do consumo. E esse aumento do consumo ele se deve principalmente a três fatores. O mercado de trabalho que está muito positivo a concessão de crédito que depois de um 2023 ruim esse ano está crescendo de modo satisfatório e tem também um elemento de aumento de gastos públicos. Esses três fatores explicam. E o mercado de trabalho é um destaque porque enquanto muitos analistas esperavam um desempenho menos positivo do mercado de trabalho esse ano porque a gente vem no mercado de trabalho de dois anos muito positivos nesse aspecto. Então se esperava uma mudança de comportamento que não aconteceu. Então no mercado de trabalho a gente olha dois componentes principalmente. O número de pessoas trabalhando e o rendimento médio dessas pessoas. Esses dois fatores juntos eles compõem o que nós chamamos de massa salarial. Ou seja é um montante de dinheiro que está na mão das pessoas dos trabalhadores. Então nos dois componentes nós temos um desempenho positivo. o número de pessoas ocupadas o número de pessoas trabalhando continua crescendo depois de ter crescido muito em 2022 2023. Continua crescendo em 2024. Então esse é um elemento importante. E o segundo elemento que é o rendimento médio está crescendo em 2024 até mais do que o número de pessoas trabalhando. Quando os dois se juntam dois movimentos positivos o que a gente tem é um crescimento muito forte em torno de 7% da massa salarial do rendimento da massa de rendimento real das pessoas. Então esse volume de recursos que cresce 7% é um indicativo de melhor situação de condições de vida das pessoas as pessoas estão com mais dinheiro para suprir as suas necessidades e isso se reflete em aumento do consumo. Então o mercado de trabalho eu diria que é um destaque positivo nem tanto pelo crescimento agora do número de pessoas ocupadas mas principalmente pelo crescimento do rendimento médio dessas pessoas que estão trabalhando. eu gostaria de abordar agora alguns índices econômicos o que você me fala sobre inflação câmbio juros a partir desses dados coletados por vocês. A inflação eu acho que a gente tem que separar Cláudio em dois momentos quando a gente olha numa perspectiva de mais longo prazo nós estamos vivendo um processo de redução contínua da inflação na economia brasileira. Então a inflação de 2024 nós estamos projetando que deve terminar o ano em 4,3% vindo de 4,6% em 2023 5,8% em 2022 e 10% em 2021. Então é uma tendência de redução da inflação ao longo do tempo. agora o que tem preocupado em pouco é que desde abril os índices de inflação eles deram uma reduzida até tivemos aí algum aumento da inflação acumulada em 12 meses desde abril desse ano desde abril de 2024 e esse aspecto é que tem chamado a atenção principalmente do Banco Central como também as expectativas de inflação o que os agentes econômicos entendem que vai ser a inflação no fim desse ano no fim do ano que vem isso também começou a subir desde abril esse movimento preocupou o Banco Central e levou a retomada do aumento de taxa de juros nós tivemos já um aumento de 0,25 na taxa Selic na reunião de setembro e embora a gente entenda que seja um movimento que não desnecessário mas a tendência do Banco Central é que continue aumentando essa taxa de juros até o fim do ano então essa interrupção do processo de redução da inflação levou a esse movimento do Banco Central e o outro aspecto que você chamou atenção é que também desde abril fruto de alguma alguma algum nervosismo por conta da questão fiscal brasileira também tem feito com que a taxa de câmbio ela o real se desvalorizasse em relação ao em relação ao dólar então hoje nós estamos aí com a taxa de de câmbio em torno de 5,5 5,6 sendo que na média do ano passado o câmbio ficou em 5 então essa preocupação fiscal levou a esses dois movimentos um aumento das expectativas de inflação e também uma desvalorização da da taxa de câmbio bem já que a gente está falando de câmbio como é que fica a nossa balança comercial como é que fica a nossa situação de importações e exportações eu vou começar essa essa questão pelas importações Cláudio o o movimento das importações é de um crescimento muito significativo em 2024 quase em torno de 10% de crescimento das importações e a razão é o crescimento da economia brasileira forte a gente já conversou aqui falando desse crescimento do consumo que tem feito aí com que a economia brasileira cresça mais e também crescimento dos investimentos então com mais consumo com mais investimentos isso leva a um aumento significativo das importações então as importações devem crescer em torno de 10% esse ano em 2024 e as exportações vão manter um ritmo de crescimento mas num nível bem abaixo das importações então com isso o nosso saldo comercial ou seja o volume que o Brasil vende para o exterior em relação ao que o Brasil compra do exterior vai se reduzir ano passado nós tivemos um saldo da balança comercial de quase 100 bilhões de dólares esse saldo na nossa estimativa deve se reduzir para 78 bilhões de dólares esse ano então ainda vamos ter um saldo comercial significativo mas menor do que o do ano passado reflexo principalmente do maior crescimento do consumo dos investimentos e portanto da economia brasileira Mário e o que é que todos esses dados relativos a 2024 podem nos dizer já agora sobre 2025 olha esse todo esse cenário primeiro indica um comportamento positivo da economia brasileira na medida que cresce bastante o consumo mas tem também um componente importante de investimento que eu já ressaltei aqui o investimento é a base para se continuar crescendo no futuro sem desequilíbrios na economia ou com menos desequilíbrios né então esse é um aspecto importante nós vamos entrar em 2025 com uma economia é bastante aquecida para 2025 é Cláudio e todos que nos assistem é nós devemos ter um ritmo de crescimento mais fraco por alguns fatores né primeiro deles a gente já mencionou aqui o Banco Central voltou a aumentar a taxa de juros então isso vai se refletir existe um 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 intervalo de tempo entre o movimento do Banco Central e que esse aumento de juros seja sentido no que a gente chama da economia real né que é o consumo os investimentos e as vendas das empresas então este aumento de juros que começou em setembro e provavelmente deve durar até o fim do ano ele vai chegar na ponta né na economia real em 2025 então as concessões de crédito por exemplo elas devem ser impactadas então do consumo né o consumo deve ter menos estímulo por parte da das concessões de crédito esse é o primeiro fator para 2025 segundo fator é a expansão das despesas né o aumento dos gastos públicos vai ser significativamente menor em 2025 do que tem sido em 2024 então é menos também um impulso para a atividade econômica e o terceiro fator é o próprio mercado de trabalho reflexo desses dois primeiros nós devemos ter um crescimento da massa de salários reais não tão forte como em 2024 como eu falei está crescendo em torno de 7% dessa massa de salários reais então todos esses fatores levam um menor crescimento em 2025 nós ainda não estamos com esse número fechado nós vamos divulgar essa previsão para 2025 em dezembro aqui na CNI mas eu diria que no momento nós estamos trabalhando com um crescimento em torno de 2% para 2025 menor do que nos últimos três anos mas ainda um dado preliminar mas ainda se mantém um ritmo de crescimento se não muito bom mas um ritmo de crescimento satisfatório para a economia brasileira em 2025 mas repito são dados preliminares e nós ainda vamos trabalhar um pouco mais nessa projeção até dezembro e aí nós voltamos a divulgar e podemos voltar a conversar aqui sobre 2025 com mais detalhes com certeza voltaremos a conversar nós recebemos aqui no painel eletrônico Mário Sérgio Teles gerente executivo de economia da Confederação Nacional da Indústria Mário queria agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco seus esclarecimentos é muito bacana a gente ter essa economia que para alguns parece tão complicada esmiuçada de maneira tão didática por você um abraço muito obrigado obrigado Cláudio foi muito bom aqui a nossa conversa estamos à disposição para outros momentos se eu me 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 Tchau.